Fala, fala gente, bem-vindo ao canal Vida de Mochileiro, mais que um canal, um estilo de vida. Aqui quem vos fala é o professor Ismar Estevam e trago para vocês a temática extremamente importante para a vida dos trabalhadores. Conversaremos nesse momento sobre a questão da aposentadoria especial. E o primeiro questionamento que eu faço a todos vocês é o seguinte, todo e qualquer trabalhador tem direito a aposentadoria especial? Primeiro questionamento. Segundo, para que o indivíduo se enquadre no benefício de receber uma aposentadoria especial? Quais os pré-requisitos? Os profissionais da área de saúde tem direito a aposentadoria especial? Os profissionais da área de educação tem direito a aposentadoria especial? Os profissionais que trabalham com rede de alta tensão, os eletricitários, tem direito a aposentadoria especial? Então este é o primeiro questionamento que eu faço para vocês. Com base na lei 3.807, a lei orgânica da previdência social, ela traz uma definição exatamente da aposentadoria por condições especiais. E diz que o que vai caracterizar este perfil de aposentadoria, ela tem uma ação preventiva e compensatória, visando exatamente diminuir o tempo de exposição do trabalhador na sua atividade laboral. Então, a legislação previdenciária, ela vem dar esse suporte ao trabalhador, reconhecendo que esse ambiente de trabalho, o indivíduo está exposto a diversos riscos, geralmente de ordem física, química ou biológica, havendo a mistura de todos eles, em que, consequentemente, numa forma de compensação e de prevenção, evitando que o trabalhador passe mais tempo quando chega uma determinada idade nesses espaços, em que, consequentemente, ele estaria mais vulnerável a um acidente de trabalho, a um evento adverso. E, então, nessas condições, reduz o tempo do trabalhador exposto nesse espaço. Mas o que eu quero trazer para vocês, que, em 2019, exatamente no mês de novembro, houve exatamente uma reforma na legislação pertinente à Previdência Social. E com essa reforma, houve uma grande alteração no perfil dos profissionais que terão direito à aposentadoria especial. Hoje, não é mais caracterizado apenas a profissão do indivíduo, mas, principalmente, as condições de trabalho, o ambiente em que o profissional exerce as suas atividades. Daí, a necessidade de emissão pelos profissionais da área de saúde, médicos e engenheiros de segurança de um LTCAT, que é um laudo técnico caracterizando o espaço, determinando quais são os riscos em que o trabalhador está exposto e, consequentemente, a sua intensidade, o grau de exposição, enfim, todos os elementos que irão caracterizar a exposição do trabalhador e, consequentemente, a possibilidade de uma aposentadoria especial. Além desse elemento, que é extremamente importante, que é exatamente as condições do ambiente de trabalho, são dois outros pontos que são essenciais. Exatamente o tempo de contribuição previdenciária e a idade do trabalhador. Então, todos os trabalhadores que se enquadram nesse rol de pré-requisitos, ele poderá requerer, junto ao INSS, esse benefício da aposentadoria especial. Mais uma vez, eu digo para vocês que não são todos os trabalhadores. Por exemplo, os profissionais da área da educação, os professores, só professores que trabalham com o ensino fundamental e médio. Professores que trabalham com o ensino superior, ele não tem direito à aposentadoria especial. E esses professores, eles, em relação à sua atividade especial, por ser uma atividade especial de baixo risco, via de regra, são 25 anos de contribuição previdenciária, mais uma idade mínima de 60 anos. Já determinados profissionais em que a atividade que é exercida em condições especiais e oferece um risco médio, é necessário que o indivíduo tenha 20 anos de contribuição previdenciária, mais 58 anos de idade no mínimo. E já para atividades de alto risco, indivíduos que trabalham com mineração, trabalham em espaços, áreas subterrâneas, espaços extremamente inapropriados para as assistências e atividades, o indivíduo deve ter no mínimo 15 anos de contribuição e 55 anos de idade, para que ele possa requerer, junto ao INSS, aposentadoria especial. E para concluir a minha fala, é necessário que o empregador e o empregado estejam bastante atentos a esses requisitos. O empregador deve acionar sua equipe de SESMIT para que possa emitir um laudo técnico deste ambiente de trabalho, para dar suporte ao empregador, enquanto que o trabalhador deve, quando estiver apto para aposentar, solicitar do empregador o perfil profissiográfico previdenciário para dar entrada no INSS e solicitar essa aposentadoria especial. Então, via de regra, gente, é esse passo a passo, são esses os requisitos, e são esses profissionais da área de saúde, profissionais que trabalham em mineração, profissionais que trabalham com raio-x, que teoricamente têm direito à aposentadoria especial. Segue a dica, grande abraço, vida de mochileiro. Tchau.